O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu faria esse tipo, mas só que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava O que eu não aguento, morreu de chuva, que nem aí estava